Olá de novo, bem-vindos de novo à Track 1 do WordCamp Lisboa 2023. Uma figura subejamente conhecida na comunidade portuguesa, é diretor da Ouigi Labs e esteve envolvido em algumas das maiores instalações WordPress em Portugal. Vem-nos falar de um tema que já teve a oportunidade de apresentar no primeiro WordCamp Asia em Bangkok, em fevereiro, há poucos meses aliás, e que consiste em nos explicar como é que os profissionais WordPress, assim como os seus clientes, devem começar a abordar os seus websites mais como produtos e quais os benefícios associados a essa mudança de paradigma. Convosco, Nuno Morgadinho. Muito obrigado pela gentil intro. Então, bem-vindos. Ainda estamos muito poucos, mas poucos, mas bons. A minha premissa é esta. Principalmente se estivermos a fazer sites para clientes, ou se trabalhamos nessa indústria, se de alguma forma criamos soluções com base em WordPress para outras pessoas, ou até mesmo para a nossa própria empresa ou negócio, um website deve ser encarado como um produto. E esta apresentação visa falar como é que, se calhar para uma agência, ou um freelancer, ou alguém que faz este tipo de trabalho de construção de sites em WordPress, como é que pode passar de fazer projetos WordPress, que é aquilo que muita gente hoje em dia está a fazer majoritariamente, para passar a fazer alguns desses projetos e também alguns desses sites como produto. E já vou falar o que é que isso significa na prática. A apresentação vai ser, essencialmente, vou falar um pouco sobre como é que nós processionamos o valor e o que é que está envolvido quando nós falamos no preço de um site, no preço de um produto. O que é que significa esta coisa do website como produto? Não é uma ideia original minha, mas é algo que para mim é particularmente próximo e que eu gosto muito e, portanto, espero que seja interessante para vocês também. Vou falar porque é que é importante, porque é que eu considero que é importante este mindset, esta metodologia. Vamos comparar projetos tradicionais versus desenvolver websites como produto e também depois ver alguns casos práticos e alguns princípios base por trás disto. Então, eu queria começar por uma história que é Minha amiga Sandra, há uns anos atrás, a avó dela faleceu. Foi uma altura muito triste na família, como devem imaginar. E, nesta altura, para além da tristeza já associada à situação, uma das coisas que a família teve que fazer foi ir ver as coisas que a senhora, que a avó dela tinha em casa e tiveram de, no fundo, decidir que coisas iam manter, que coisas iam jogar fora, já não tinham utilidade, etc. E, nessa aventura, nessa exploração, a minha amiga Sandra, ela encontrou um bordado, um bordado aparentemente muito antigo, cheio de pó, portanto, ninguém deu grande valor no resto da família, mas aquilo como era da avó dela, e ela tinha visto a avó por vezes a bordar, etc., aquilo tinha uma ligação emocional para ela. Então, ela pegou no bordado, limpou e moldurou e pôs numa parede na casa dela. E o que aconteceu a seguir é que eu acho que é interessante. Porque, quando a família foi lá à casa e viu aquilo, várias pessoas começaram a dizer Epá, eu também gostava de ter isso. Eu também gostava de ter ficado com isso. Ou seja, quando estava no chão empoeirado e não estava tratado, ninguém deu grande valor. Mas, depois de tratado e estar ali na parede, subitamente gerou-se ali uma disputa familiar quem é que ficava com o bordado de 100 anos. Por que é que esta história é interessante? Porque mostra que o valor é uma perceção. Não é um dado adquirido, não é um facto. É, acima de tudo, uma perceção. E se é uma perceção, isso significa também que pode ser influenciado. Isto é uma primeira ideia que eu queria deixar. Então, o que é que significa encarar um website como um produto? No fundo, significa, para mim, isto foi uma fórmula, no fundo, que nós derivámos na empresa, significa, primeiro, desenvolver um site utilizando metodologias agile, ou seja, onde o âmbito não está fechado e não é só aquilo. Ou seja, é um âmbito que é aberto e é uma colaboração ongoing. Normalmente, através de uma avença ou uma colaboração mensal. Portanto, é o que nós vamos desenvolvendo. Outra componente importante é o design centrado no utilizador. E já vou falar um bocadinho mais sobre cada um destes componentes. Outra é as decisões com base em dados. E, por fim, mas não menos importante, é a imersão. Ou seja, conhecer muito bem a realidade do cliente e do negócio do cliente. Porquê é que faz sentido, se calhar, começarmos a pensar mais, e eu vejo ainda muitas agências, muitos clientes também, mas também muitos freelancers, muitos profissionais, ainda a pensar em sites como produto? Porquê é que faz sentido em sites como projeto? Porquê é que faz sentido começarmos a pensar mais esses sites como produto? E, no fundo, utilizar as mesmas lógicas, as mesmas ferramentas, as mesmas metodologias que são usadas na criação de produtos? Bom, primeiro porque um site já não é apenas um site. Vivemos na era digital. O site é, muitas vezes, a porta da entrada dos nossos negócios e toma uma dimensão cada vez mais relevante, mais importante. É claro que aqui não estou a falar, se calhar, de um site de um muito pequeno negócio ou de um profissional liberal, se calhar não será tão importante. Mas, para muitos negócios, o site é a sua principal fonte. Não tem a loja física, só tem aquele site. Então, torna-se extremamente crítico o site. Depois, a segunda razão é porque pensar desta forma e trabalhar desta forma permite, no fundo, crescer um negócio baseado numa parceria win-win. Ou seja, para o cliente é bom porque nós vamos estar a melhorar o seu site continuamente e vamos estar a desenvolvê-lo. Para nós também é bom porque temos ali uma avença, temos ali uma colaboração, temos mais segurança, temos também recurring revenue e isso também dá outra sustentabilidade ao negócio. Então, eu acredito que é bom para ambas as partes. E, se quisermos olhar para alguns números, por exemplo, uma agência ou um freelancer a fazer, vamos supor, 15 projetos a um valor médio de 15 mil euros, se calhar chega ao final do ano e tem uma faturação de 225 mil euros. Bastante bom para uma pessoa, para uma pequena agência. Agora, no ano a seguir, se essa pessoa quiser crescer um bocadinho o negócio, ela vai se ver confrontada com duas situações. Primeiro tem que ir atrás através dos projetos. E depois vai ter que fazer mais projetos. Então, se calhar aponta para 20 projetos, uma transação média, vamos imaginar, de 20 mil, alguns vão ser mais baixos, outros vão ser mais altos. E chega ao final do ano e faturou 400 mil euros. Bastante bom também. Agora, se pensarmos em alguns, em fazer alguns websites como produto e manter alguns projetos, vamos imaginar 15 clientes a 3.500 euros. Estamos aqui a falar de valores médios, se calhar alguns vão ser mais, outros vão ser menos. Mas, em termos mensais, a vença mensal, mais 10 projetos a 15 mil euros, então, já estamos quase perto de um milhão. Então, este modelo de recurring revenue e de colaboração ongoing, para quem é profissional nesta área, obviamente é muito interessante e eu ainda vejo muito poucas pessoas a focarem-se em transitar para este modelo, apesar de ele ser muito mais sustentável. Existem desafios associados, mas o modelo é bastante interessante. Outra razão é, se nós trabalharmos desta forma, e nós temos visto isso como agência, e temos testemunhado isso, nós começamos a passar de fornecedor para passar a ser mais parceiro. E nós temos clientes que estão connosco desde 2016. Portanto, vejam bem, uma avença que vai, se calhar, é um pinga-pinga ali, mensal, mas já vem desde 2016. Portanto, acaba por ser um cliente já de bastante tempo de casa connosco, e isso é bastante interessante. Outra razão, mas não menos importante, é aumentar também a satisfação da equipa. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar a projeto, não sei se vocês sentem isso, mas muitas vezes na agência nós sentíamos isso, que no final do projeto é sempre um tempo atribulado, com muitos pequenos ajustes, muito stress por causa da deadline, por causa que o cliente tem isto, tem um evento ou tem um lançamento. E era um processo que, embora nós tínhamos clientes felizes, em termos pessoais da nossa equipa, era bastante desgastante, era bastante stressante, estar sempre a correr atrás desses deadlines. Então, trabalhar mais neste modelo permite também aumentar a satisfação, que hoje em dia é algo fundamental para quem tem equipas. Queremos reter as pessoas, queremos que as pessoas estejam felizes e tenham, no fundo, uma experiência como developer positiva. Então, vamos só comparar o que é que significa, como é que é um projeto tradicional versus desenvolver um website como produto. Então, normalmente antes de um projeto, o que é que nós fazemos? Planeamos o projeto, definimos um âmbito, ou seja, dizemos aquilo que vai ser feito é isto, isto e isto. Estimamos as funcionalidades, isto se calhar vai demorar este tempo, isto se calhar vai demorar mais ou menos tempo. damos um orçamento com base nisso e muitas vezes o risco está a 100% no fornecedor, está a 100% em nós. Ou seja, se nós erramos a estimativa, o cliente, à partida, não vai pagar mais por isso. Quando nós estamos a desenvolver um website como produto, o que é que acontece? Existem reuniões de preparação, portanto, nós temos na mesma que perceber o contexto do projeto, o contexto do produto, do negócio, digamos assim, mas, em vez de estar preocupados em definir o âmbito, aquilo que nós estamos preocupados é em perceber quais são os objetivos de longo prazo, qual é o roadmap que nos pode lá levar. Então, definir objetivos sim e definir esses objetivos de longo prazo, em vez de estar a definir o âmbito fechado. Depois, aquilo que nós fazemos é estimarmos que recursos vamos precisar, ou que o cliente vai precisar, para chegar a esses objetivos, nesse timeline, nesse roadmap que está pensado. Isso é muito diferente de estimar funcionalidades do que estimar recursos. Muito mais facilmente eu estimo que vou precisar de um developer, ou dois, ou três, ou o que seja, do que estimo uma funcionalidade que depois, como sabemos, tem tempo de debugging, tem tempo de troubleshoot, etc. E, de repente, algo que estava estimado em duas horas demorou muito mais. E, depois, em termos de orçamento, eu não tenho que estar a fazer grandes orçamentos. Eu posso simplesmente dizer, ok, se são dois developers que vão estar alocados ao projeto, o preço de dois developers é este. É um preço tabulado. Eu não preciso estar a inventar ou a fazer grandes cálculos com base nisso. E aqui o risco é partilhado entre nós e o cliente. E eu acredito que é dessa forma que deve ser. Durante o projeto, também é bastante diferente. Ou seja, nós temos um conjunto de funcionalidades fixas. Não temos grande margem para pôr mais coisas. Se o cliente nos pede, nós podemos tentar ser simpáticos e pôr algumas coisas sem cobrar esta. Mas vai haver ali um limite e vamos precisar de começar a cobrar esta. Muitas vezes, aquilo que se faz é damos um budget algo inflacionado, no fundo, para ter alguma defesa, ter alguma margem. E aqui o incentivo, que me parece a questão mais crucial, o incentivo é fazer rápido. Porque eu sei que se fizer rápido o projeto, eu ganho mais, digamos assim. E também as ferramentas que usamos são ferramentas de gestão de projeto. Ora, se estivermos a trabalhar um website com um produto, isto é fundamentalmente diferente. Eu posso adicionar mais funcionalidades, porque eu não estou preocupado com um orçamento fixo. eu tenho uma avança mensal com X horas, X recursos associados. Portanto, eu posso sempre mudar o meu plano. Portanto, aqui o tempo é essencial, o tempo que está alocado. No fundo, estamos a cobrar pelo tempo que está alocado pelas pessoas, os recursos, e também alguns materiais, entre aspas, algum plugin que seja preciso, alguma plataforma ou integração que seja precisa. Mas, acima de tudo, o incentivo neste modelo é fazer bem, ou fazer o melhor possível. Porque, quando nós temos esta perspectiva de produto, nós estamos a pensar mais a longo prazo. Sabemos que aquilo vai ter um tempo de vida. Não é tanto aquele modelo que toca e foge do projeto. Então, aqui também podemos usar ferramentas de melhoria de produto. Em vez de estarmos a olhar para cronogramas e a fechar tickets, se calhar devemos estar a usar ferramentas de melhoria de produto, tais como o User Voice, ou outras que permitam recolher feedback, estudar o utilizador, ver como é que ele está a interagir com aquilo, capturar métricas e ir melhorando. Esse sim deve ser o nosso trabalho principal. Mas, também após o projeto, as coisas são bastante diferentes. Ou seja, normalmente, com um site, um projeto tem um lançamento, tem o tal deadline. Depois, pode ter um período de garantia ou não. Isto é mais ou menos comum na indústria, ter um período de garantia. E, depois, normalmente, tenta-se associar um plano de manutenção. E aqui é muito tradicional. O sucesso é medido por eu entreguei a horas, entreguei dentro do que estava previsto a nível de orçamento e entreguei com a qualidade mais ou menos esperada. Isso é o sucesso do projeto, que é muito tradicional e vem dos projetos mais clássicos. Quando nós estamos a trabalhar produto, isto também é fundamentalmente diferente. Ou seja, eu posso ter releases semanais, posso estar sempre a lançar novas funcionalidades, novas, mesmo que sejam coisas pequenas, se calhar um ajuste de 2 milímetros aqui, mais lá à frente vai levar o produto numa direção completamente diferente. Aquilo que tentamos fazer é garantir sempre a continuidade com tudo o que já está em operação. Portanto, não estamos a substituir, a causar grandes disrupções do negócio. E até podemos fazer aquilo que nós chamamos do Spring Cleaning. Ou seja, eu posso ter um tempo em que paro e vou, se calhar, limpar um bocadinho o código, vou limpar coisas que já não interessam, vou fazer algum refactoring, vou fazer alguma melhoria de documentação, porque tenho tempo e tenho capacidade para isso. Não estou à pressa a correr atrás dos deadlines. Então, isso também é fundamental. E o sucesso? O sucesso tem que ser a adoção no mercado daquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, no caso de um site, o tempo de permanência das pessoas está a aumentar ou está a diminuir? A bounce rate está a diminuir ou está a aumentar? Isso é que é o verdadeiro, no fundo, a métrica de sucesso que nós devíamos estar a olhar. Mas aqui surge a questão, então, como é que nós vendemos este tipo de colaboração, este tipo de vença, estes tais, seja 3.500, ou seja, outro valor, como é que nós vendemos isto ao cliente? E parece que este modelo da subscrição também desperta alguns anticorpos, algumas pessoas, não é? Até mesmo a nós, se calhar não queremos subscrever uma coisa nova, já temos tantas subscrições. Então, aqui é preciso voltarmos àquele primeiro slide e perceber, ok, o valor é uma coisa que é uma percepção e nós podemos influenciar esse valor. E temos que, no fundo, pegar na nossa oferta, no nosso serviço, no nosso trabalho e, como fez a minha amiga, imaldurá-lo, limpá-lo, conseguir transmiti-lo, conseguir comunicá-lo e conseguir criar essa percepção de valor. Senão, não vai acontecer. Aqui há várias formas de fazer isso. Aqui são só algumas ideias. Uma delas é a educação. Eu, quando educo o meu cliente, quando lhe transmito conhecimento, quando lhe mostro as ferramentas, os recursos, o que é que a competição está a fazer, etc., eu estou a criar valor. Estou a educá-lo, mas estou a criar também esse valor para ele. Estou a criar relação. Portanto, toda esta parte educacional eu acho que é muito importante. Outra ideia é através do framing. Ou seja, as palavras que nós usamos, a forma como aparecemos ao cliente, o sítio onde reunimos com ele, tudo isso vai, no fundo, ser a maldura da nossa oferta, do nosso serviço. Então, por exemplo, se eu falo ao cliente em manutenção, eu já estou a levá-lo para um sítio que é, ok, manutenção é uma coisa de baixo valor, não tem muito trabalho envolvido, há várias pessoas que fazem. Portanto, só a palavra manutenção já põe o cliente, se calhar, num frame que não nos interessa. E, por fim, a prova social. Ou seja, para além daqueles testemunhos que hoje em dia já são tão rotineiros que já ninguém liga, nós temos que ir mais além disso. Temos que pensar, posso ter testemunhos em vídeo dos meus clientes ou posso até, se calhar, ter numa call um cliente que já trabalha comigo com um potencial cliente a dizer como é a experiência de trabalhar connosco. Isso será, em última análise, a melhor forma de passar o que é que é a prova social. Do que é que é o nosso trabalho e porque é que é interessante trabalhar connosco. Agora, há muitas outras formas e muitas outras ideias. A ideia que eu queria deixar convosco é nós temos que continuamente pensar como é que transmitimos este valor ao mercado. Isso faz parte da nossa, como freelancers, como agências, como profissionais, faz parte do nosso trabalho ongoing. E não nos podemos esquecer disto, que é, ao final do dia, a palavra WordPress ainda está associada, de certa forma, a baixo valor. Há pessoas que pensam no WordPress, há muita coisa gratuita, há muitos plugins, há muitos carolas, etc., a trabalhar com o WordPress. E parece que o WordPress ainda é uma coisa, de certa forma, de baixo valor. E não é, porque aquilo que nós estamos a fazer para os clientes não é só o WordPress, é, acima de tudo, resolver problemas. Nós estamos a resolver problemas de negócio. O nosso trabalho não é fechar tickets, não é isso. O nosso trabalho é resolver problemas de negócio, é acrescentar valor ao cliente. No final do dia, fazê-lo ganhar mais. E não nos podemos deixar perder esta perspectiva. Eu acho que, por exemplo, em Silicon Valley, isso é uma das coisas que eles fizeram bem, um engenheiro de software lá ganha rios de dinheiro. Porquê? Porque se percebe que é uma pessoa que pode agregar um valor tremendo a um negócio, pode implementar ali uma solução que, de repente, causa o negócio ir em uma direção completamente diferente. Por exemplo, na Ásia, e acho que aqui na Europa também ainda um pouco, o software engineer ainda é visto muito como quase um trabalhador de fábrica, que tem que fazer oito horas por dia e tem que entregar x-tickets por semana. Portanto, nós temos que nos livrar desse modelo, desse mindset, e pensar em ser criativos com a engenharia de software e com o WordPress. Então, só aqui alguns exemplos rápidos, alguns princípios. O ECO.pt foi um site de notícias que nós desenvolvemos como produto, usando esta metodologia. Na altura, eu ainda não sabia que estava a usar esta metodologia, mas foi aqui que tudo começou, porque nós tínhamos uma equipa dedicada, era uma colaboração ongoing, estávamos a fazer design e a testar com pessoas, etc. E começámos a perceber, ok, há aqui uma coisa especial nisto. E ainda hoje em dia, as pessoas na equipa me dizem, pá, eu gostava de ter outro projeto como aquele. Outro, aqui o princípio é um pouco a imersão no cliente. Ou seja, fazer entrevistas com o C-Level, conhecer bem a realidade do cliente, o que é que se está a fazer no mercado, é um dos princípios essenciais. Outro exemplo, e-commerce como produto. Trabalhámos com um e-commerce gigante, que é a Freshland, na Dinamarca, e também usámos esta metodologia, ok, ongoing, e vamos, no fundo, desenvolvendo soluções muito centradas no utilizador. O que é que isto significa? Significa lançar funcionalidades que nós testamos com alguns utilizadores, e temos o feedback deles, antes de libertar e publicar essas alterações a toda a audiência, a todos os clientes. Não vou estar a dizer um a um, porque já não tenho muito tempo, ainda vos quero passar algumas coisas. Outro exemplo, o website de produto sendo desenvolvido como produto. Como é que isso acontece? Por exemplo, a Unbabel é um produto, eles têm uma plataforma fantástica, e nós desenvolvemos este site com a Unbabel, e continuamos a trabalhar com eles, neste modelo ongoing, em que vamos melhorando o site deles constantemente, vamos fazendo o tal Spring Cleaning, vamos acrescentando funcionalidades, vamos fazendo refactoring, e vamos, no fundo, desenvolvendo o site. Ok? E aqui é importante esta parte de decisões, baseadas em dados. Ou seja, como diz o meu amigo Tiago, da SDB, eu pergunto sempre ao cliente se ele tem dados, porque se tiver, eu posso tomar decisões mais importantes. E aqui passa muito por nós sermos capazes de planear e definir quais são as métricas que queremos captar, para depois, semanalmente, estar a olhar para esses números, e estar a mostrar que há progresso. E é bastante recompensador quando conseguimos fazer isso, e mostrar, ok, este trimestre trabalhámos na performance, isto foi o ponto A, onde começámos, isto é o ponto onde estamos agora, melhorámos 30% ou 40% ou mais. Mostrar isso é extremamente gratificante. Então, aqui algumas lições já praticamente a chegar ao final. Nós estamos a vender valor, acima de tudo, no nosso trabalho. Não estamos a vender WordPress, não estamos a vender sites, nós estamos a agregar valor ao cliente. É isso que temos que focar. E esta parte do website como produto é, no fundo, o relacionamento contínuo que nós vamos ter com aquele site, com aquele cliente, em que vamos trabalhando de forma contínua. Ok? Mais estes componentes. Para isto acontecer, é preciso nós sermos capazes de ver além. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ser capazes, juntamente com o cliente, ver o que é que é possível. E imaginar com ele o que é que é possível. Onde é que aquele negócio pode estar daqui a 3 anos. Porque ele terá uma ideia, mas muitas vezes nós, com a nossa experiência do dia a dia, conseguimos ter uma visão de fora e também mostrar-lhe o que é que é possível. E é aqui que eu acho que a magia acontece um bocadinho. E uma história que ilustra muito bem isto é, há dias houve o concerto dos Coldplay e o vocalista convidou um rapaz que estava na plateia para tocar com ele. Não sei se viram isso. E depois, no dia a seguir, esse rapaz estava na rádio e estava a explicar como é que isso aconteceu. E ele diz que, bom, sabia que havia uma possibilidade de isso acontecer, porque já tinha visto em concertos anteriores. Sem nenhuma garantia, começou em casa a treinar a música. Todos os dias a treinar, a treinar, a treinar. E depois foi para o concerto com uma placa a dizer convida-me para ir tocar esta música. E a verdade é que aconteceu. Estavam lá outras pessoas também com cartazes semelhantes, mas ele foi escolhido e aquilo concretizou-se. Então, esta ideia de que nós precisamos primeiro saber que há uma possibilidade de mostrar isso ao cliente. não no nível de superioridade, mas no nível de igualdade, mostrar o que é que é possível. Você já pensou que pode estar daqui a X tempo, pode estar aqui. A decisão é sempre dele, mas parte do nosso trabalho é fazer essa imaginação com ele, essa criação com ele. Nuno, vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar. Ok. Então, agências encarem ou comecem a encarar os websites dos clientes como produto em vez de projetos com um plano de manutenção. Não queremos planos de manutenção, não queremos sidecares, essas coisas. Aquilo que nós queremos é melhoria contínua, trabalhar como produto. Ok? Não façam websites, façam produtos incríveis. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Não vamos ter tempo para perguntas. Peço-vos que encontrem o Nuno, por exemplo, à hora do almoço e aproveitem. Nuno, vamos aqui ao make, temos ali a Rita Carmo para nos ter uma fotografia. Para isto temos um bocadinho de tempo. Obrigado e espero ter-te cá de novo no Ortega. Obrigado. eår. E увидbiää. Tchau, tchau.